Amigo, Fabinho, diversos líderes, imprensa. Presidente, eu venho insistentemente batendo a tecla em relação às queimadas, porque, como pequeno produtor rural, que sei o que é ter uma propriedade queimada, e eu imagino hoje como é que está a cabeça de milhares de homens e mulheres que têm um pedacinho de chão no município de Palmas, ou no Estado, e que, de repente, da noite para o dia, viu tudo o que tem acabado, devastado. É uma sensação, assim, tão ruim e difícil, porque você perde a estribeira, você perde o norte. Quando você vê seus animais necessitando de comida, e a comida que, nesse momento, poderia ter como alternativa, tem um preço tão elevado que não tem jeito, inviabiliza. Eu vi muitos homens desapontados, decepcionados. Quando se anda na zona rural de Palmas, a sensação é muito ruim, muito. Subindo a Serra do Taquaruçu, a gente fica chocado, indo a Miracema, entristecido. Subindo para rumo de novo acordo, não é diferente. Diz o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que, nesse momento, de janeiro a agosto, eu não estou incluindo o que ocorreu em setembro, foram 50% a mais de focos de queimada no estado de Tocantins. Diz o Corpo de Bombeiro que, em Palmas, 60%. E aí, quando eu olho para trás, eu percebo a falta de planejamento, a falta de preocupação dos nossos gestores em planejar as ações de combate a incêndio. Palmas, uma cidade que está chegando a 300 mil habitantes, não tem um plano municipal de combate aos incêndios, às queimadas. Todos os anos ocorrem. 12 mil reais destinados esse ano para comprar equipamento na Secretaria de Meio Ambiente. Para que serve o Fundo de Meio Ambiente? O que estão fazendo com o dinheiro do Fundo do Meio Ambiente? Contrataram, depois de muita pressão da sociedade de Palmas, de muito desgaste, publicado no Diário Oficial de ontem, 20 agentes de paisagismo para fazer o combate a incêndio. A prefeita está brincando com esse assunto. Agentes de paisagismo para fazer combate a incêndio, de homens que tinham que ser preparados para a função. Nenhum abafador adquirido pelo município de Palmas nesse ano. Nenhum soprador. Vai fazer o combate com o quê? Com os equipamentos antigos estragados, que estão numa caminhoneta de duas que têm a Defesa Civil parada no dia de ontem pela manhã, no pátio da Secretaria, ou do anexo da Secretaria, porque a Secretaria fica na JK, de uma secretária desconhecida por todos, de uma secretária que nunca vê a PUC, dizer, olha, erramos e agora vamos correr contra o incêndio, para tentar apagar. Eu vi a prefeita, de forma leviana, acusar os opositores dela que queria atingir ela, a pessoa da prefeita, e destruir o Parque César Má, a fauna, a flora, atacando a população de Palmas para atingir politicamente a prefeita. Que vergonha ouvir uma desculpa esfarrapada como essa. Quando digo que a prefeita está dormindo, está dormindo, a bela adormecida precisa acordar. Palmas tem 300 mil habitantes, uma cidade que é dinâmica, que todos os dias e todos os movimentos, as coisas estão acontecendo. Não dá para gerenciar Palmas pelo WhatsApp ou pelo Twitter. A prefeita tem 30% no orçamento para remanejar para onde ela quiser. Por que não remanejou para o meio ambiente, para a Defesa Civil, para a Secretaria de Segurança, recursos para fazer o combate a incêndio. E hoje, para poder me deixar mais estarrecido ou mais indignado que estou, diante de todas essas falácias, recebiam a informação de que o único caminhão, tanque, que a Defesa Civil tem para auxiliar no combate, que antigamente estava lá na Guarda Metropolitana, está parado há mais de ano na garagem. alguns dizendo que vai até a leilão, ou seja, a Prefeitura sabe que não tem o equipamento e não adquiriu ou que seja locado ou comprando um caminhão para os brigadistas. Agora, nesse caso, os agentes de paisagismo faziam o combate. Será que está preocupada com fogo nessa cidade? Eu já estou até achando que já não tem mais o que queimar. No coração da cidade, referência ambiental que nós temos, o César Mar pegou fogo com a Guarda Metropolitana, com o quartel lá dentro. A prefeita deveria explicar para a sociedade por que em 2018 o César Mar pegou fogo e não aprendeu com o fogo que pegou em 2018 para tomar as medidas preventivas para não deixar 2019 acontecer.